Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, vou mostrar aqui para vocês hoje um fuzil de airsoft elétrico é o M4A1 em ABS e metal, modelo cima 010, é um modelo de entrada para quem não quer gastar muito dinheiro para jogar é um modelo de entrada, de aquisição, as partes importantes dele é feita em metal as outras partes são feitas em ABS, cano é metal, engrenagem é metal, aqui é metal, o restante é feito em ABS o magazine cabe 300 bbs, ele tem uma velocidade de 340 fps, tem modo semi-full automático, tem ajuste de roll-up o fabricante recomenda que não derragada mais em 2 segundos, 1, 2, tira o dedo ele pesa apenas 2 kg e 100 gramas, a coroa guardada tem 77 cm, a coroa estendida 85 cm é uma excelente aquisição para início, para quem está iniciando o jogo, não quer gastar dinheiro é isso aqui que é o indicado, não quebra fácil não, as vezes o pessoal fala, não é metal, não tem problema também não quebra não, e para quem quer jogar, não quer cansar muito, ele é ideal porque ele é leve pesa apenas 2 kg e 100 gramas e é pequeno também, fácil de carregar é isso aí pessoal, espero que tenham gostado, muito obrigado e até a próxima